Eu fico assim me perguntando, você com sete anos, já trabalhando, como que ficava a escola nesse cenário, né? Me veio assim, me veio isso muito forte porque a gente entende dessa necessidade, que ia trabalhar para poder, de certa forma, sobreviver também, porque ali você encontrava recurso. E a escola, onde que ficava nesse momento? Eu ia um dia, no outro dia não ia, manhã não conseguia me segurar, e às vezes eu ia para a escola, mas não conseguia prestar atenção, porque eu estava com a cabeça lá no lixão já. E aí eu tive muita dificuldade para estudar por conta disso, porque assim, eu ganhei responsabilidade muito nova. E aí o meu pensamento era só trabalhar para me manter e tirar, de vez de meus pais, né? O pouco que eles tinham a me dar, e aí eu aprendi que eu mesmo poderia me sustentar dessa forma, e aí eu não conseguia estudar por conta disso. Às vezes eu ia para o lixão, para a escola, os outros meninos que eram da minha idade, mas que não frequentavam o lixão, aí me chamavam de fedendo, realmente eu fedia. O chorume ficava impregnado no meu corpo. Mas vai falar, uma pessoa que ela está fedendo. E aí eu brigava com os meninos e não voltava mais na escola. E quando eu ia para a escola, às vezes... O famoso bullying, né? Eu estudava na secretaria o tempo todo. Para conseguir... Para ninguém me bullying, nem eu brigar com ninguém. Porque minha casa também era perto da escola, então qualquer coisa, amanhã vinha. E naquela época... Sabia o que você aprontou na escola. E naquela época a gente era... Eu sou de uma geração que tinha que respeitar os professores, os mais velhos. A gente ia para o milho, para o feijão, lá na escola. E era permitido. E que bom... Que coisa louca isso, né? Que bom que isso aconteceu. Nessa época? Nessa época. Porque deveria acontecer isso até hoje. Para a gente não perder o amor e nem o respeito pelos mais velhos. Não é só a questão dos nossos pais. Todos os mais velhos têm que ser respeitados. Principalmente os professores e as professoras, que é a extensão da educação dos pais, né? Da casa, é a extensão da educação, é a escola. Nisso eu concordo com você, porque a gente vê hoje que os papéis estão muito investidos, né? E a gente acaba tendo uma desvalorização muito grande de profissionais que a gente sabe que a base é o início de tudo, né? Do ingresso da gente no mercado de trabalho, no mundo acadêmico. São os professores. Então, hoje você vê relatos de professor que apanha em sala de aula. Professor que sofre tentativa de assassinato em sala de aula. A gente vê em que nível isso chegou e a gente fica se perguntando em que momento que isso se perdeu, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer tirar uma prática agressiva, digamos assim, de se ajoelhar no milho. Ou de ficar encostado na parede. Que a gente sabe que isso também, de certa forma, machuca, causa traumas. E muitas vezes acaba até afastando as crianças do ambiente escolar. Mas a gente começa a se perguntar em que momento esse respeito deixou de existir. Porque a gente perdeu a mão, né? O que é permitido e o que não é permitido. Onde estão cada pessoa nesses lugares da sociedade. Karina, é engraçado você falar isso. Que assim, eu não sou de acordo com o feijão e com o milho, não. Não, nem eu. Mas eu me lembro, na minha época, não tinha já feijão e milho. Mas tinha isso do professor. Ele podia pegar a gente e deixar a gente de pé olhando pra parede durante a aula. Né? E você me lembrou isso agora. Eu nem lembrava. E eu me lembro que tinha isso. E assim, eu acho assim, lógico. O professor, eu sou professora, né? E o professor, ele merece respeito. Inclusive, a gente sabe que a falta de respeito e de valorização ao professor é um dos projetos da extrema-direita. A gente sabe disso, né? Porque é acabar com a educação e cultura. Acabar com o pensamento da gente, né? Mas eu acho que tem que ser muito respeitado e valorizado o professor. Mas eu não concordo, não, que o professor não pode ter isso, né? De chegar a um ponto, imagina, né? Levantar a criança. Levanta, fica ali, virado pra parede e tal. Eu me lembrei disso agora que realmente na minha época tinha isso. Né? E aí eu acho que a gente... Porque eu acho que também a educação... A gente não pode confundir a educação da escola com a educação doméstica. Sim, claro. Né? Cada um no seu papel, né? Então a criança e o adolescente, ele tem que ir pra escola sabendo que ele tem que respeitar o professor. Certo. Isso ele precisa aprender em casa. Sim. Né? Mas vamos lá. Vamos para a frente. Jânia, você falou, né? Dessa questão da dificuldade em continuar estudando. Você, no momento em que você decidiu, houve esse momento em que você decidiu abandonar de vez a escola. E foi nesse tempo que você, né? Desistiu de estudar, vamos dizer assim. Que você viu que seu futuro era numa organização de movimentos de catadores? Teve essa... Quando foi que você viu assim, não, meu futuro é... Engajar, me engajar nesse movimento de catadores e não vou mais estudar. Foi? Aí levou... Como é que foi isso? Aí levou um bom tempo, né? Sim. Dos meus 10 anos, 11 anos mais ou menos, eu não fui mais pra escola. Aí manhã me mandou lá pra cachoeira, pra me afastar do lixão. Ah! Pra casa da minha avó. No alto do caquem de minha avó morava, mãe Lourdes. Ela era mãe de matriz africana, muito respeitada. Tinha um casarão lá no alto do caquem de... Aí eu passei um ano e meio lá pra... Ver se... Sair do lixão. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Eu tô rindo sabe de que, Giane? Você já retoma, só pra eu dar esse link aqui. Eu tô rindo porque é assim, aquela coisa, né? Quando tem que ser, não adianta. Você vê que a mãe fez pra tentar afastar, mas não adianta. Porque a profissão dela, tudo foi ligada a isso, né? Não adianta, é. Lá você ficou com sua tia? Com minha avó. Sua avó, né? Minha avó, a mãe do meu pai. Ela era mãe de santo. Ela era mãe de santo. Tinha uma casa, né? Tinha uma casa enorme. Lá você estava estudando... Esse um ano que você ficou lá, você estudou? Não, não estudei. E aí foi uma parte... Ficou na agonia, cabeça cá. Fiquei na... É, foi uma parte difícil também. Porque aí eu não estudava, mas eu fazia todas as tarefas domésticas. Sim. Que uma criança não poderia fazer naquela época. Eu tinha que carregar água da levada. Eu tinha 11 anos. Da levada até o alto do Caquende, eu tinha que encher dois tunéis. Nossa. Todos os dias. E minha irmã olhando da janela. Porque minha irmã era... Era, não é, deficiente da perna. Ela teve paralisia infantil assim que nasceu, né? E aí ela não podia fazer isso. E aí minha avó mandava ela ficar olhando. Gente, fiscalizando. Quando eu chegava lá, no alto, já a lata estava pelo meio. Aí eu demorava muito mais para encher os tunéis. Mas, enfim, assim, foi uma parte que para mim também foi bom. Porque eu aprendi... Importante. Né? Cuidar das coisas, cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa. O que eu já fazia com manhã, eu fui fazer com minha avó. E depois não deu certo também. Eu bati o pé firme com meu pai. Vou embora daqui, que eu não quero ficar aqui. Aí voltei para Canabrava. Aí voltei para o lixão de novo. Mãe me tornou me mandar para Nazaré das Farinhas. Essa sua mãe não queria você no lixão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nazaré das Farinhas foi a mesma coisa. Eu estudava, mas eu fazia tarefa doméstica para a minha tia e para a minha prima. Então, eu acordava às quatro horas da manhã para cuidar de tudo. Para acender o fogo, para fazer o café. Para cuidar de tudo, para depois ir para a escola. Quando eu chegava na escola, eu ainda tinha que fazer o serviço da merendeira da escola, que era a minha tia. Ah, meu pai. E a gente não estava tendo para estudar, não? Eu não conseguia. Eu dormia a aula toda. Gente, lógico. Aí eu vim embora. Só Deus, não pedi mais permissão amanhã, né? Meu pai. Peguei uma carona no caminhão do tomate. Jesus! Quantos anos, Jane? Eu já estava com 13 anos e meio para 14 anos. Peguei uma carona no caminhão do tomate. A coragem é uma coisa que te acompanha desde cedo, né? Eu subi no caminhão, entrei debaixo da lona e só saí debaixo da lona quando o ferro e botes ancorou e eu vi que ia chegar. Tinha mais jeito, né? Ela estava aqui no meio do mar. Espera aí, então o motorista não te viu? Não. Gente, parece coisa de filme. É. Não. Ela está contando. Gente, é surreal. Eu estou imaginando um filme. Está passando um filme. Se escondeu no caminhão. Não, mas ela contando. Eu estou imaginando ela subindo, se escondendo lá. Aí quando entrou no ferro, ela falou, bom, agora o ferro vai chegar em Salvador, então já posso sair aqui em Salvador, dou meus pulos. Aí foi assim mesmo. E aí ele viu só depois que eu pulei fora. Ele ficou me olhando, eu toda melada de tomar. O meu Deus. O meu Deus. O gênero. Aí eu me limpava assim. Aí toda novinha, com shortinho, com a brusinha. Não levou nem sacola, com roupa, nada? Não. Foi com a roupa do corpo. Quem nada, se eu fosse catar coisa, eu não ia conseguir fugir. Gente. Aí eu vim embora. Quando eu cheguei no ferro e bote, que eu estava vendo em Salvador, a rampa do Mercado Modelo. Ai, que alívio chegar em Salvador. Aí quando ancorou lá na Feira do São Joaquim, mergulhei logo, tirei o tomate. Para tirar a sujeira de tomate? Gente, o que eu estou impressionada é você, com 13 anos, ter essa coragem e esse desprendimento, esse despacho, entendeu? Ainda chegar, ainda mergulhar para poder tirar a sujeira do tomate e tudo. E estou imaginando, inclusive, a cara do motorista vendo você pular no meio dos tomates. Ele ficou assustado, sem imaginar, tentando imaginar onde foi que eu peguei o camão dele. Na fila, ele indo para a fila para entrar no ferro e eu aí põei. Gente, que história maravilhosa. E você contar isso numa simplicidade é uma história maravilhosa, isso, viu? É, mas você traz muita emoção, né? Quando você lembra, assim, acho que isso... Porque, assim, hoje a gente vê o recorte, né? Você contando, a gente vê o recorte. Mas eu imagino o quanto que deve ter sido barra para você lidar com aquela realidade ali, né? Porque hoje, contando, você se emociona, né? Sim.